Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Bom dia, gente! Olha, tia Marcineide tá tão preocupada. Eu acho que tem um monte de gente também muito preocupada. Porque assim, a gente não tá podendo vir pra creche. A gente não tá podendo brincar na pracinha. Eita, gente! Não tá podendo ir lá pra aquela lanchonete e comer aquele pastel gostoso. Porque tem um vírus aí. O nome dele é coronavírus. Ele é muito malvado. A gente só pode sair na rua se tiver essa máscara, senhor. Pra não pegar esse vírus, gente. Se você for sair com a mamãe, tem que pegar a máscara e colocar no rosto. E outra coisa, tem que lavar as mãos todos os dias. Colocá-lo em gel pra esse vírus malvado não pegar na mãozinha, tá certo? Agora, pra gente conhecer a história desse vírus, eu vou colocar um vídeo pra vocês. Olá, meus amores. E agora, vocês vão prestar atenção nesta historinha. Corona em uma aventura perigosa. Em um lugar muito distante, surgiu um bichinho perigoso e bem esperto, que adorava se aventurar. Quando ele cresceu, decidiu se espalhar e por todos os países, pôs-se a viajar. Quando encontrava a mãozinha suja e sem lavar, dava gargalhada e se preparava para saltar. Para viajar o mundo todo, pulava de um corpo para o outro e, entre abraços e beijinho, trocava de corpinho. Mas, quando as pessoas perceberam que lhe fazia mal, decidiram se unir para um plano genial. Começaram a deixar suas mãos sempre limpinhas, lavando com água e sabão várias vezes ao dia. Deram uma pausa nos abraços e beijinho. Cada um se cuidou e se escondeu do bichinho. Com o passar do tempo, ele percebeu que sua aventura não era tão legal, pois havia espalhado um vírus mundial. Então, ele decidiu sua aventura terminar e todas as pessoas puderam voltar a se abraçar. E a música do sapo? O sapo lavou a mão, covid ele não quer não. Ele foi lá na lagoa, esfregou as mãos com o sabão. Mas que espertão, corona ele já não tem. Chulé não vai ter também. O sapo todo limpão, lavou a mão com o sabão. Mas que espertão! Oh, canção do sapinho, vamos lá! O sapo lavou a mão, com água e muito sabão. Criança com a mão limpinha não vai pegar bichinho, não. O sapo lavou a mão, com água e muito sabão. Criança com a mão limpinha não vai pegar bichinho, não. Bichinho, não! Não esqueça de lavar as mãos, hein! Turminha, até a próxima! Um beijo no coração! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.